em 2018, das polêmicas e também do processo que pode... Boa noite, pessoal. Aqui é o Dario Moura. Estamos juntos aí para comentar sobre a campanha de Jair Bolsonaro, né? Um candidato de muito prestígio, que tem uma esperança muito grande vestida nele referente ao benefício do país e do mundo da população, né? Estamos torcendo para que algo de bom venha acontecendo em nosso país. E ele é um candidato que realmente tem muito prestígio. Aí, o que é legal de comentar desse cidadão? Ele tem uma história muito grande, uma carreira muito extensa na política brasileira. Ele tem filhos também que trabalham com política e muita gente admira os projetos dele. São projetos que são, na minha opinião, diferentes de tudo que há dos outros candidatos. me assustam, algo me assusta. E o que acontece? Eu fico pensativo. Eu acredito que a revolução é algo grandioso, é uma expectativa grande que estamos colocando nele. e eu acho que difícil nunca se decepcionar com políticos, mas ele merece credibilidade. Eu acho que vale a pena acreditar. Muitas pessoas dizem que, ah, não vou votar, vou largar de ficar me preocupando com política. Eu acredito que muita coisa da política tem a nos agregar. E devemos todos nós, como cidadãos, aperfeiçoar, se interessar mais, porque muitos candidatos acabam sendo, assim, privilegiados pelos interesses de toda a população. Então, fica complicado nós deixarmos um voto, que é algo que lutamos tanto no passado, e deixar de lado. Então, vamos valorizar esse dia, vamos pensar, vamos usar o computador, a internet, até mesmo em entrevistas como essa, que tem um santo de humor, mas deixa espontâneo ali o candidato. Torço para que as outras emissoras façam algo assim, que chame mais mesmo o candidato para perto de nós, para a gente realmente sentir, olho a olho, o que é realmente a intenção desse cidadão que tem realmente, na minha opinião, interesse de mudar. É uma pena que o acidente, não sei se essa é a maneira que a gente deve se expressar, aconteceu com esse cidadão. Acho que a política não resolve dessa maneira. Temos que ser flexíveis, temos que estar abertos a projetos, a que eles exponham as suas ideias para nós. Então, pessoal, vamos orar muito, vamos torcer para que eles saiam, para que seja uma candidatura, assim, de igual para igual, sabe? De igual para igual, e que a gente consiga aproveitar as ideias de todos esses candidatos, e que realmente nós venhamos a conseguir benefício para o nosso país, que é lindo, é extenso, e de uma qualidade, assim, que todas as pessoas merecem. Então, vamos amar mais o nosso país, vamos votar, convido você a votar, convido você a pegar ideias, trocar ideias na rede social, com esse candidato que tem a sua equipe, que tem o interesse de favorecê-lo, e vamos torcer pelo Bolsonaro para que ele esteja logo trabalhando para nós. Ok, pessoal? Ótima noite, Dariel de Moura, dá um like no nosso canal, e até mais. Valeu! Boa noite!